Bumba Meu Boi O Bumba Meu Boi é uma manifestação artística e popular do folclore brasileiro. É reconhecido como patrimônio cultural e material da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E como patrimônio cultural do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Devido a festa ter origem negra, o Bumba Meu Boi já passou por perseguições das elites nordestinas e da política, sendo inclusive proibido de 1861 ao 1868. Historiadores estimam que a dança do Bumba Meu Boi surgiu no século XVII, na região nordeste. Nesse período, o boi tinha uma importância significativa, fosse pela sua simbologia de força e resistência, fosse por fatores econômicos, já que havia grandes criadores de gado e colonizadores que faziam uso da mão de escravizada. A história que envolveu a dança do Bumba Meu Boi está ligada à lenda de um casal de escravizados, chamados Pai Francisco e Mãe Catirina, ou chamada também de Catarina. Catirina estava grávida e começou a ter desejos por língua de boi. Seu marido, para atender o desejo da esposa gestante, matou o boi mais bonito de seu senhor. Quando o dono da fazenda notou a morte do animal, convocou curandeiros e pajés para ressuscitá-lo. O boi voltou à vida e toda a comunidade o celebrou com uma grande festa. Francisco e Catirina receberam o perdão do dono do boi. O Bumba Meu Boi é um importante símbolo da cultura do estado do Maranhão, estando ligado diretamente à identidade do seu povo. Além disso, a dança possui uma variedade de nomes e diversas formas de ser apresentada. Na Amazônia, ele pode ser chamado de Boi Bumbá. Na Paraíba, Boi de Reis. No Ceará, Boi Surubim. No Rio Grande do Norte, Boi Calemba ou Calumba. Na Bahia, Rancho de Boi. No Espírito Santo, Bumba de Reis. No Rio de Janeiro, Boi Pintadinho. Santa Catarina, Boi de Mamão. Rio Grande do Sul, Boizinho. A dança do Bumba Meu Boi, chamada também de Folguedo, mistura personagens humanos e animais fantásticos em torno da morte e ressurreição de um boi. A brincadeira do boi é contada por meio de músicas e vestimentas. Apesar de o Bumba Meu Boi ser uma manifestação folclórica típica brasileira, suas danças lembram um pouco os atos medievais, que são encenações simples com linguagens populares e que relatam grande parte das vezes a luta entre o bem e o mal. Uma curiosidade é que o termo Bumba seria uma onomatopeia, figura de linguagem na qual se reproduz um som por meio de fonemas, em referência ao suposto barulho de uma batida do chifre do boi em algo. O Bumba Meu Boi, encontrado no Maranhão, pode ser de Zabumba, considerado o mais antigo de orquestra, que tem origem no encontro do boi de Zabumba com uma procissão, mesclado tambores com instrumentos de sopro da ilha, criado de São Luís, da Baixada, de Cururupu, ou de Costa de Mão. Uma divisão é realizada por sotaques, que são os ritmos tocados no Bumba Meu Boi. Quando é celebrado, esse festejo do Bumba Meu Boi na região nordeste costuma acontecer nos meses de junho e julho durante o período de festas juninas. A música das festividades estão ligadas à lenda de Francisco e Catirina. Vários estilos brasileiros estão presentes na celebração, como aboios, toadas, repentes, canções, pastoris e cantigas. O chamado ciclo festivo e de apresentações pode ser dividido em quatro etapas, sendo elas ensaio, batismo, brincadeiras em arraiais e morte do boi. A primeira etapa são os ensaios. A segunda, o batismo, quando o boi recebe todas as bênçãos do padroeiro da festa. A terceira etapa, que são as brincadeiras em arraiais, acontecem durante as festividades juninas. Quarta etapa, a morte do boi, geralmente acontece no final do mês de julho. O artesanato, os instrumentos musicais e o bordado do couro do boi e da edumentária dos participantes representam a devoção de São João, São Pedro e São Marçal. Embora esteja muito ligada à religiosidade católica, o bumba, meu boi, traz em suas coreografias muitos elementos de cultos afro-brasileiros. O boi é uma figura mitológica para muitos e era visto por escravizados indígenas como símbolo de força e resistência, companheiro de trabalho. A encenação do bumba, meu boi, gira em torno dele. Quem se veste com a fantasia de boi recebe o nome de miolo. O vaqueiro é um dos parceiros do boi da dança. Possui um chapéu enfeitado com fitas longas pelo enredo da dança folclórica. Ele representa a pessoa que avisa o dono da fazenda sobre a morte do boi. O dono da fazenda é o senhor de engenho e dono do boi que morreu. Ele deseja que o animal seja ressuscitado e jura vingança ao casal negro Chico e Catirina. O negro Chico e Catirina são os principais personagens depois do boi, já que foi o casal de escravos trabalhadores rurais que acabou matando o boi precioso por um desejo de então grávida, com receio de o filho nascer com a cara da língua do boi. Nego Chico, que seria o pai Francisco, que matou o animal. A personagem de Catirina costuma ser interpretada por um homem vestido de mulher. A apresentação do Bumba Meu Boi é acompanhada de uma banda com inúmeros instrumentos musicais. Os instrumentos mais comuns são os de percussão, como tambores, bandeirões, matracas, maracás e tambores onça. No Amazonas, o Bumba Meu Boi foi trazido pelos imigrantes do Maranhão, que se mudaram para a região a fim de extrair borracha. No norte do país, a lenda do Bumba Meu Boi recebeu o nome de Boi Bumbá. O Boi Bumbá foi incorporado à cultura amazonense no início do século XX, quando a população começou a confeccionar bois de pano enfeitados para brincar e desfilar na cidade. Foi nessa época, mais especificamente em 1913, que teriam surgido os bois Garantido e Caprichoso, atrações principais do Festival de Parintins. A cidade de Parintins, segunda maior do Amazonas, foi a que mais incorporou o Boi Bumbá à sua cultura. O primeiro festival oficial na cidade aconteceu em 1966, nas primeiras edições. O festival era chamado de Toada Amazônica, por conta da influência indígena que deu novas características ao boi. Na região, as tradições acontecem sempre no último final de semana de junho, em um espaço a céu aberto com o formato de cabeça de um boi chamado de Bumbódromo. A festa em Parintins é representada por duas agremiações, o do boi garantido, com o coração vermelho, e o do boi caprichoso, com a estrela azul. Durante a apresentação, que acontece como um duelo entre dois bois, os personagens dançam ao som de letras baseadas em mitos da floresta amazônica. Demais, galera! Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Bora, galera! Levanta o bracinho! Levanta o bracinho! Essa é a galera do caprichoso! Quero ouvir, quero ouvir! E aí Tchau, tchau.